Bom dia para todos que já chegaram, bom dia para quem chegou do início, já disse bom dia, mas para quem está chegando agora. Atividade suplementar hoje no capítulo 4 da atividade suplementar, aula programada. Ok, aula programada da semana passada, vamos corrigir. Só quero que vocês peguem na atividade suplementar, capítulo 4, essa aqui, foto denúncia, certo? E vamos corrigir. Eu vou compartilhar agora o livro para vocês acompanharem conosco a correção dessa aula programada, correto? Nós temos aqui, denunciar para além das palavras. Ok? Então, ali nós temos que a foto denúncia. Vou colocar mais próximo aqui. Tem a capacidade de mostrar com maior intensidade as emoções que aploraram no momento do registro jornalístico, né? Então, ela contém em si a narratividade daquilo que é essencial informar na cena presencial pelo jornalista. Você já presenciou algum fato do seu dia a dia que valesse a produção de uma foto denúncia? Será que você já virou alguma coisa que você diz assim, poxa vida, isso daqui dá uma foto denúncia, não é? Eu acredito que Thaís ali está dizendo que sim, né Thaís? Isso, isso, ok. E aqui nós vimos nessa imagem um domador, né? Está falando de circo, dos animais que são usados em circo e para que eles possam ficar mansos ali, olha como é a forma que eles domam os animais, batendo. Podem ver que o domador aqui está com um, não sei se é um chicote, podemos dizer isso daqui. E temos aqui um macaquinho que ele está acorrentado a essa bicicleta, ele está amarrado. E podemos observar pela face, pelo rosto aqui, pela carinha do macaco ali, que ele está amedrontado, com medo, desesperado, porque ele sabe o que vai acontecer com ele, não é? E não tem como ele fugir. E o domador aqui, com esse chicote na mão, com certeza, para que o macaco ele possa ficar bonzinho, né? Ele vai apanhar bastante ali. Então, isso daqui mostra o desespero desse animalzinho ali. Aqui nós vimos nesse texto, com 60 anos de história, a Fundação World Press Forum premia as melhores fotografias jornalísticas do mundo. Ali nós vimos uma imagem que são da China, ali nos circos. A imagem captada pelo fotógrafo chinês, aqui mostra o nome do fotógrafo, Yonji, não sei, Xiu, mostra um macaco típico do continente asiático, acorrentado a uma bicicleta, encolhido junto a uma parede, sem ter como se defender. O animal olha fixamente para o treinador, sabendo o que vem na sequência, né? O desespero dele, sabendo que ele vai apanhar bastante ali. Então, olha, o uso de animais em circos é bastante popular também na China. E, embora há anos chineses, que são contra essa prática, né? Tenham aumentado a sua voz por meio de ONGs de proteção aos animais. Mas, mesmo assim, a violência física no adestramento dos animais continua, né? Não só ali na China, mas se você observar todos os circos que utilizam animais, eles passam por esse processo aqui de adestramento. E isso acaba, coitadinho dos animais, eles ficam desesperados, amedrontados ali, com medo. Mas, existem já várias ONGs que estão combatendo esse tipo de crime, né? Que eu acredito que isso dali seja um crime contra os animais. Que não deveria estar utilizando eles em circos. Só um minutinho aqui, gente. Eu estou, se vocês observarem, capítulo 4, atividade suplementar, denunciar para além das palavras, livro 1, atividade suplementar, aula programada da semana passada. Então, aqui na número 1, a gente vai observar. A narrativa fotográfica pode levar a uma experiência de sentido que amplia o significado. A fotografia jornalística ou documental ilustra ou registra algum momento histórico ou notícia. Do mais extraordinário ao mais rotineiro. Então, esse tipo de fotografia revela, muitas vezes, verdades desagradáveis. E grava para a posteridade aqueles eventos que algumas pessoas prefeririam esquecer. Então, olha que verdade desagradável é revelada nessa imagem. Então, na imagem que nós vimos ali, esse momento ali é o fato de um macaco ser vítima de maus tratos. Não sei se foi isso que vocês responderam. Mas ali mostra o fato de um macaco ser vítima de maus tratos. Quem não fez, podem colocar ali como resposta. Ok? O macaco que é vítima de maus tratos. Na letra B, observe a imagem do macaco olhando o seu domador. Como você descreve a expressão desse animal nesse momento? Então, ali ele olha para o domador assustado, amedrontado, aterrorizado. Ele parece encostar-se contra a parede tentando fugir, tentando fazer com que o domador não chegue perto dele. Então, ali, se vocês não responderam, pela carinha dele se mostra amedrontado e aterrorizado, tentando fugir da ameaça. Quem não fez, podem colocar aterrorizado, amedrontado, tentando fugir da ameaça. Só vou voltar a tela só um minutinho. Agora aqui a letra C. Explique como o fotógrafo conseguiu imprimir ameaça, medo e terror de forma implícita e, ao mesmo tempo, de forma explícita, de forma clara ali. Então, ali, a implícita, por meio da disposição oposta e em planos diferentes de duas figuras e do aspecto violento e ameaçador na figura do domador, de forma implícita. Então, coloquem ali, de forma implícita. das duas figuras e do aspecto violento e ameaçador. Ameaçador na figura do domador e ameaçador na figura do domador. Agora, de forma explícita, que ele está falando aqui, de forma implícita e explícita. Tudo na mesma resposta ali. De forma explícita, a corrente no pescoço do macaco e um chicote na mão do domador. E um chicote na mão do domador. De forma explícita, a corrente no pescoço do macaco e um chicote na mão do domador. Só mais um pouquinho, gente, que eu vou observar aqui. Só vou repetir aqui, quem está chegando agora, capítulo 4 da atividade suplementar. Que é a atividade programada da aula passada. Agora, ali, a número 2, a número 2 nos diz assim... Releia o trecho a seguir. O homem, que não foi identificado na foto, segura um bastão com uma corda na ponta. A foto ficou, em primeiro lugar, na categoria natureza. O que favorece a não identificação do agressor, tendo como base a fotografia. Então, ali, se vocês observarem, o que favorece a não identificação do agressor, tendo como base a fotografia. O fato de o fotógrafo ter cortado a cabeça do domador no enquadramento da cena. O fato de o fotógrafo ter cortado a cabeça do domador no enquadramento da cena. No enquadramento da cena. Ok, gente? Podemos continuar? Correto, vamos lá. Isso. Agora, aqui, a letra B. O que de fato importa na cena retratada pelo fotógrafo chinês Yong Shishu? Não sei se é assim que é a pronúncia do nome dele, tá? Então, ali. O que importa é a agressão. Os maus tratos que são denunciados. O que importa é a agressão. Os maus tratos que são denunciados. Ok? O que importa é a agressão. Os maus tratos que são denunciados. Na letra C. Pronto? Na letra C. A Fundação Wordpress Foto premia os melhores fotógrafos jornalísticos do mundo em diversas categorias. Em sua opinião, por que a foto em estudo foi premiada na categoria natureza? Se nós observarmos ali, os maus tratos relacionam os maus tratos a crimes contra a natureza. Então, os maus tratos ali estão relacionados a crimes contra a natureza. Importante que nós podemos, nós temos que observar ali, que envolve a natureza, a fauna e a flora. Ok? Então, nós podemos colocar aqui, por que a foto em estudo foi premiada na categoria natureza? Por que relacionam os maus tratos a crimes contra a natureza? Ok? Relacionam os maus tratos a crimes contra a natureza. Certo? Podemos continuar. Correto, lá. Então, vamos para a número 3. Ah não, temos a letra D ali ainda, né? Na letra D. Que outras ações contra a natureza são cotidianamente observadas por você? É uma resposta pessoal essa daqui, tá? Então, você que vai estar observando, ou que já está observando, ou já observa faz algum tempo, né? Ações contra a natureza. Então, sempre a gente pode estar observando isso. Na escola, o que você observa que é com algo contra a natureza? Na praia, na rua, no campo. O que você observa de errado ali? De algo que você olha e fala assim, não, isso daqui não está correto. Vai contra a natureza. Ali na escola, um exemplo, assim, nós podemos observar o lixo que é jogado fora do lixo que deveria estar. Joga no pátio, né? Dentro da sala de aula, alguns papéis. Ah, mas é um simples papelzinho de bala jogado no chão. Então, aquilo dali, se não varrido e colocado dentro de um lixo, o lixo que é jogado na rua, ele vai para onde? Para os bueiros, entope, né? Os bueiros quando chove e ali é complicado. Então, a gente pode estar observando isso dali. Na praia, muitas coisas que a gente pode estar observando. O lixo que é jogado ali na praia, nas ruas, no campo, certo? Então, são várias coisas que a gente pode estar observando e eu vou deixar como... Todos deveríamos ser veganos? É, poderia, né? Mas, infelizmente, tem muita gente que é bastante carnívoro, né? Assim como alguns animais também, que são carnívoros. Então, a gente observa que nós podíamos nos alimentar das plantas, né? Apenas das plantas. Seria interessante? Mas, eu confesso que não é todo mundo que é assim. Eu também não sou dessa forma, não é? Agora, aqui é o número 3. Releia o último parágrafo do texto e responda ao que se pede. Em, alguns domadores alegam desconhecer a proibição e dizem que não pretendem parar. O verbo alegar é usado com o sentido de apresentar fatos, argumentos, motivos, fatores em defesa. Como prova ou justificativa de alguma situação. Que fato os domadores usam como justificativa para não interromper os maus tratos? Então, o que que eles utilizam ali? O desconhecimento da proibição. Coloquem ali na letra A. O desconhecimento da proibição. Ok? E aqui na letra B. Na letra A, o desconhecimento da proibição. Então, ali na letra B. Uma vez comunicados sobre a proibição da prática da violência física em adestramentos, o que torna contraditório o discurso dos domadores em sua justificativa. O fato de eles não pretenderem parar de fazer algo que é proibido por lei, mesmo sabendo da proibição. O fato de eles não pretenderem parar de fazer algo que é proibido por lei, mesmo sabendo da proibição. Correto? Podemos continuar? Sim? Me dêem um ok só para ver se eu posso continuar ali. Ok. Então, ali é o fato de eles não pretenderem parar de fazer algo que é proibido por lei, mesmo sabendo da proibição. E agora aqui na letra C. Ainda em relação a esse parágrafo, que solução as autoridades locais apresentaram para o problema? A administração da cidade informa que quer incentivar números alternativos aos de animais nos circos. De acordo com o texto, é essa a resposta que eles deram. A administração da cidade, aí aparece o nome da cidade lá, tá, gente? Não sei se é assim que pronuncia, tá? S-U-Z-H-O-U. A administração da cidade de Sousou. Não sei a forma de pronunciar. Informa que quer incentivar números alternativos aos de animais nos circos. Quero incentivar números alternativos aos de animais nos circos. Ok. Agora vamos aqui para a letra D. Correto? Vamos lá? Se a locução verbal alegam desconhecer, temos dois verbos aqui, For substituída por alegam o desconhecimento, a transitividade permanece a mesma? Como ficaria o complemento do substantivo desconhecimento? Então, ali a transitividade, ela permanece a mesma? Não. Podem colocar aqui. Não, pois há a necessidade de incluir, pois há a necessidade de incluir, a preposição de. Pois há a necessidade de incluir a preposição de. Então, o complemento ficaria da proibição. O complemento ficaria da proibição. Ok. Agora aqui o exercício 4. Assinale a alternativa em que o verbo destacado tem a mesma transitividade que o termo em destaque a seguir. A maioria dos domadores insiste no descumprimento. Insiste em que? Então, observe que aqui nós temos um verbo transitivo indireto, né? O complemento aqui do verbo transitivo indireto no descumprimento, que ele vem acrescentado de uma preposição em. Então, ali se nós observarmos, não aparece aqui pra vocês, mas é na letra E. Alguns domadores desobedecem a proibição e dizem que não pretendem parar. Então, o verbo que está correto aqui, de acordo com o exemplo anterior, é a letra E. Porque ali na letra E desobedecem a quê? A proibição. Então, na letra D nós temos um verbo de ligação. Na letra C nós temos um verbo transitivo direto. Na letra B temos um verbo transitivo direto. E na A, insiste, opa, desculpa, premia, também aqui é um verbo transitivo direto. Então, o único que mostra o verbo transitivo indireto é a letra E, certo? Agora vamos aqui para a questão de número 5. Ops, só um minuto. Isso, aqui na número 5. Releia os fragmentos do texto a seguir. A seleção de imagens feitas em 2015 e receberam o prêmio. O animal olha fixamente para o seu treinador, sabendo o que vem na sequência. Olha, o governo chinês proibiu a prática. Temos alguns verbos grifados aqui. Receberam, olha, vem e proibiu. Agora, distribua esses verbos nessa tabela a seguir, né? Os elementos que constituem a transitividade dos verbos nesse fragmento. Aqui, o receberam, ele aparece ali. O complemento desse verbo, receberam. Receberam o quê? O prêmio. É um complemento. Então, vamos colocar aqui, complemento, o prêmio. Não tem preposição. Então, só aqui nesse espaço, nós vamos colocar o complemento do verbo receberam, que é o prêmio. Como não tem preposição, a transitividade dele aqui é transitivo direto. Ok? Então, aqui nós vamos colocar como transitivo direto. O complemento, o prêmio, transitivo direto. Olha. Olha para quem? Para o seu treinador. Temos uma preposição. A preposição aqui é para. Então, vocês coloquem aqui a preposição para. O complemento do verbo olha, do verbo aqui. Olha para quem? Para o seu treinador. Nós vamos copiá-lo aqui dentro. Para o seu treinador. E ele é um verbo transitivo indireto. Aí nós vamos colocar aqui nesse outro espaço, verbo transitivo indireto. Ok, gente? Gente, preposição para, complemento para o seu treinador, transitividade, verbo transitivo direto. Agora aqui, vem, sabendo que vem na sequência. Não tem preposição, não tem complemento, porque ele é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo não precisam de complemento. Eles já tem sentido completo. Ok? Ele é um verbo que não há necessidade de complemento, porque ele tem sentido completo. E o último aqui, proibiu. Não temos preposição. Proibiu o quê? A prática. Complemento do verbo, a prática. E a transitividade aqui, ele é um verbo transitivo direto. É um verbo transitivo direto. Só vou repetir. Receberam, é verbo transitivo direto. E o complemento é o prêmio. Olha, tem uma preposição para. Aqui o complemento é para o seu treinador. E a transitividade, ele é um verbo transitivo indireto. Vem, não tem preposição e nem complemento, porque ele é um verbo intransitivo. E proibiu. Nós temos ali um complemento à prática. Não temos preposição. Ele é um verbo transitivo direto. Certo? Não vai dar tempo de nós terminarmos toda essa atividade suplementar. E vou... Na próxima aula, nós tentamos... Vamos tentar terminar, corrigir isso dali. Na próxima aula. E também vou corrigir a aula programada, que é dessa semana. que vocês ainda vão fazer, né? Enviar para nós essa aula programada. E só vou pedir para que vocês não deixem acumular as tarefas. Façam como se nós estivéssemos em sala todos os dias. E ali você fazendo uma tarefa por dia, não fica muita coisa para estar fazendo. Não fica muita tarefa acumulada. Certo, gente? É... Não fica muita tarefa acumulada, 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 não fica muita tarefa